Atenção! Troca de tiros entre bandidos e policiais militares deixa um homem ferido em Belfo Roxo. Um ônibus foi incendiado em represaliação dos policiais. A reportagem é de Jackson Silva. Rodo! Parentes e amigos tentaram socorrer o homem baleado. Ele ainda não foi identificado, mas teria sido atingido por uma bala perdida durante uma operação da Polícia Militar no Parque Floresta, em Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. A operação aconteceu nesta segunda-feira com homens do Comando de Operações Especiais. A ação teve como objetivo iniciar uma ocupação para colocar a primeira companhia destacada do local. Durante a operação, houve troca de tiros. Em represália à ação dos policiais, um ônibus foi incendiado. Seis pessoas foram presas. Os PMs apreenderam sete fuzis, cinco pistolas e dois revólveres.